é mais um recruta novo aqui ó o jegue o jegue é um símbolo importante ele levou o menino jesus ou a nossa a mãe do menino jesus maria por muitos com muita nossa senhora vai parar o viado de quem vem vem aqui vem então ele não quer meia o bezerrinho aprendendo a bebê água na torneira e aí vadinho olá 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 galera aprendendo o que é aquilo no nariz aquilo ali é para desmamar tira desmamar para tirar da mama se tava emagrecendo muita mãe vadinho já bebe já gosta é o pai ó chegou aqui no vitor nossa senhora com a formiga velho olha os cabritinho aí ó e é é é é é é é vai vou tocar para lá que eu vou fechar para o raulinho vai rouba 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 olha galera tá preenha ó carneiro aqui não é brincadeira esse branco aqui ó veio para namorar forte velho já emprenhou velho olha só tá perto de nascer ó a barriga lá ó galera vou fechar o curro aqui peraí cuidado não passe correndo senão você vai atropelar os pequenininhos viu tá aí ó disse que eu a última vez galera ele passou correndo aqui quebrou a perna de um carneiro desse mas eu senti que ele ficou ressentido por isso que ele passou correndo aqui brincando naqueles pulos eu falei não pula cara chega ouvir estrala eu vou fechar vou fechar eu vou fechar a segunda coisa que eu não sei como eles abrem isso aqui velho porque o par de lá tem que crescer cara eu sei eles estão morrendo para o outro pasto pode entrar tia eles não pegam não é manso minha tia tem medo ei 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 vem vadinho velho vamos 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 tá essa daqui essa daqui essa daqui essa vaca de façanha galera você sabe quem tava dando uma surra nela e nessa vermelha esse carneiro aqui velho tem uma chifrada que esse carneiro bate vou pegar o milho ainda mande minha tia peraí mas não deixa eu sair do currão velho tá prende a tia aqui ó é louro que tá prende o tamanho da barriga já a canto tô olhando pela câmera ai 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 ela sentiu que é milho ai 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma